Olá pessoal, vamos comigo para mais uma linda aventura. Ultimamente estão indo para lugares lindos, diferenciados. E esse lugar aqui, pessoal, eu estou em cima de um morro. É um dos mais altos que eu já subi. Muito, muito alto. Olha que lindo, gente. Pelo jeito vai ter muitas orquídeas. Eu estou vendo o bobofilo ali. E olha que coisa linda, gente. Muita canela de ema. Olha que coisa linda, gente. Vamos comigo. Olha para vocês verem como eu estou no alto. Vamos comigo para essa linda aventura. Curta, compartilhe e vamos lá. Pessoal, e aqui, olha, uma subida. Que lindo que está aquele bobofilo, aquela paisagem, olha. Olha que altura que é isso aqui. Muito, muito alto. Olha só, canela de ema, bromélias. O pessoal está com som, gente. Não sei se estão ouvindo na cachoeira. Tem muito pessoal lá. E aqui não fica muito longe. Como eu estou muito alto, dá para ouvir o som. Entendeu? É muito alto mesmo esse lugar. Olha aí. Ui, tinha um pé. A pessoa tem que ter muito cuidado. A aventureira aqui. Aqui posso subir, não é brincadeira não. Olha aí aqui dentro. Gente, é muito alto isso aqui. O ventão. Eu estou em um lugar muito, muito alto. Olha aqui aqui dentro. Entre as pedras, olha. Canela de ema. Aqui tudo tem epidêndro. Eu já vi um bobofilo ali, mas está bem longe. Fazer epidêndro. Ali, olha. Junto com as caneladinhas, né, gente? Tudo é epidêndro aqui. Tem que ter... Aqui o acesso é difícil e a gente tem que ter cuidado até para não pisar neles. Mais ali, olha. No alto. Tudo ali é epidêndro. Aqui, olha. Dentro do mato aqui. Gente, vocês não tem noção. Da altura de aqui. As pedras. A aventureira está cansada, gente. Tem uns cactos bem bonitos. Vamos ver se eu consigo chegar naqueles bobofilos ali, gente. Porque está em um lugar de um acesso bem difícil. Pessoal, se eu não estiver no topo, eu estou praticamente no topo. Olha para isso. Tudo aqui em cima desse morro de pedras. Cactos lindos. E muitas... Canelas de ema. Olha que lindo, gente. Olha isso. Olha os morros lá, olha. Estou quase no nível daquele. Olha que lindo aqui, gente. Muitos epidêndros. Floridos. Gente. Eu estou vendo uma orquídea ali. Eu não sei o que é. Mas vamos gravar aqui. Essa floração, nessa altura aqui, olha. Olha que gracinha. Junto com a canela de ema, gente. Mais aqui, olha. Está vendo? Tem as pedras. E aqui ela fica assim. Tem uma pedra e outra. Onde tem essa terra. Olha aí. Tem essa terra assim. Ela é bem solta. Gente, pelo que eu estou vendo aqui. Tem muita orquídea. Muita, muita, muita. Olha que mais aqui dentro. Quantos. Tudo um pertinho do outro. Gente, e aqui? Está me parecendo uma encíclea. Olha que tamanho de bulbo. Gente, valeu a pena esse rosto, viu? Muito a pena. Olha o tamanho deste bulbo. Ela não é muito longa. Ela é assim, meio larga. Olha, gente. Que tamanho de haste. Vou fazer a altura que eu estou aqui. Ela já floresceu. A haste está verde ainda. Olha. E quantos epidêndros tem ali, ó. Tem um mar deles e de encícleas. Gente, é muita coisa. E sempre com esses... Esses cactos lindos. Olha esse aqui, gente. Que visual. Olha assim. Lindo. Esses cactos. Nunca gravei desses assim, tão perto um do outro. Olha o mar de orquídeas. Mais encícleas. Então, deixa eu pegar aqui para vocês terem noção, gente. É grande. Grande, grande. Isso aqui tudo é orquídea, gente. Tudo, tudo. Epidêndros junta, encícleas. É o mar delas. Olha ali. Tudo é epidêndro. Gente, que lugar lindo. Estou assim, maravilhada. Valeu super a pena essa aventura. Que coisa linda, ó. É muito lindo esse lugar, gente. Eu vou passar agora para o outro lado. Vou andar aqui com vocês. Para vocês verem. Está tudo muito pertinho do outro. Tudo muito perto. Olha. Vou vou filo. Vamos chegar mais pertinho, devagar. Olha ali, gente. A haste dele é gigante. Não é igual a um que eu encontrei, que eu gravei no canal, gente. Que não viu o vídeo. Os vídeos anteriores. Está lindo. Não é. Esse aqui é enorme a haste. Olha. Olha também o que vai. Enorme. Olha aí, descendo tudo tem bobofilo. Lá embaixo tem recíclia. Aqui é tudo recíclia aqui. Gente, que maravilha. E olha que flor linda. Tem que ter muito cuidado, gente. Tem muita ladeira aqui. Olha, mais bobofilo. Mais recíclia. Tudo vegetando junto. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Olha isso. Olha aí, recíclia. Que maravilhoso. Esse lugar é muito rico de orquídea, gente. Olha. Tudo aqui, ó. É um mar. De epidembro. Olha as torceiras. Que gigantes. Olha essa outra torceira. Olha essa torceira de recíclia. Gente, é muito orquídea junto. Muito, muito. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais perto desses bobofilos. Olha como as artes são grandes. É bem grande. Olha eles. Olha lá, recíclia lá embaixo. Gente, que riqueza. Estou vendo citopódio lá embaixo também. Ali, ó. Tem recíclia e bubofilo ali. Não tem como ir. Gente, estou maravilhada. Sério. Com esse lugar aqui, ó. Essas recíclia aqui, ó. A floriu não tem muito tempo. E olha só a altura, gente. Parece que lá naquela serra está chovendo, ó. E não é pouco. Gente do céu. Olha, gente. Continuando aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha. Aí por dentro. Aí junto os epidêndros, ó. Eu acho tão lindinho. Passarinhos cantando. Olha quantos. Aí é tudo junto, gente. Epidêndro. Recíclia. Olha. Mais bobofilos. Recíclia. Que lindo esse passarinho, gente. Gente, ali dentro tudo tem, ó. Tudo tem aquele mato. Eu falei nesse lugar muito. Um dos mais altos. Olha isso. Que perfeito, gente. É muita coisa. Eu acho lindo, ó. Que maravilha. Aqui tudo é, gente, ó. Tudo, tudo tem. Onde você olhar, você vai encontrar os montes. Eu sei que a arte dela é muito grande. Muito grande. Igual a do bobofilos, né? Que é aquele outro que eu mostrei, como eu falei. Ele é curtinho. E esse não. Aí com certeza a floração é outra. Vou tentar andar por aqui com vocês, gente. Porque como eu falei, o acesso é mais fácil. E elas estão por todo lado. Mais aqui, ó. Eu tô bem de junto. Olha que linda essa imagem. Ai, eu tô apaixonada por esse cacto. É muito, muito bonito. Eu sou bem afagante. Olha que lindo, gente. Olha que fofo. Olha, gente. Aqui tudo, ó. Lá pra cima. Tudo aqui, ó. Enciclia. Ai, gente. Eu preciso vir aqui na floração. Vai ser lindo o vídeo. Muita enciclia. Me interpidendo. Olha aqui. Olha lá. Outra torceira enorme. Gente, olha. Eu falei que lá tá chovendo. Olha como já tá vindo a chuva. A chuva já tá aqui em cima do morro. E vocês não sabem a altura que eu estou aqui. Vocês não tem noção. A altitude aqui. Eu mostrei a chuva vindo. A chuva já tá aqui, gente. Ó, mais bubufilas. Gente do céu. Tá ouvindo? Espero que ela não fique forte comigo aqui em cima, gente. Porque eu tô muito longe. Tô muito longe mesmo. Olha a altura, gente. Que eu tô. Olha lá as montanhas. Olha. Olha aí. Tudo chovendo por aí. Olha como é que fica. Porque a chuva tá ficando forte. Tô molhando o celular. Olha este bubo. Olha o tamanho desses bubos, gente. Que coisa mais linda. Perfeito. Olha como a chuva tá ficando forte. Olha aí. Olha quantas reciclias, gente. Subindo aqui, ó. Tudo. Tá ouvindo as ruas da chuva? Tá ficando forte a chuva aqui em cima. Que aventura, gente. A aventureira agora pegou uma grande aventura. Porque chovendo em cima de um morro gigante, não tem onde a gente ficar aqui. Mais epidêndros. Olha isso. Tudo aqui. Que lindos, ó. Tá vendo? O cake. Olha aqui como é que é aqui, ó. Olha a chuva aí. Tô me molhando literalmente. Ai, gente, que lugar lindo. Mas chuva é sinal bom, né? Não é a primeira vez também. Mas só tem que eu não estar em um lugar tão alto. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Olha só. Em cima do morro e olha a chuva. Oi? Olha isso. Que maravilha. Vamos ver como é que vai ser pra descer, ó. Olha. Estão ouvindo as vadinhas? Grande aventura, gente. Olha isso. A chuva chegou aqui rapidinho. Olha a chuvinha aí, gente. Em cima do morro, ó. Olhando aí, ó. Gente, que aventura. Olha o tumor lá, gigante, ó. Não tem lugar de ficar aqui. Vou dar mais uma andada por aqui. Ó, gente. Aí, ó. Já tá juntando as pocinhas. De água. Subi mais um pouco. Mar de orquídeas. Tá vendo como tá ficando escuro? Mais recicla, gente, ó. Essa aqui parece que ela é mais estreita. Olha quantas canelas de imã, gente. Ó, que linda essa canela de imã. Quantos anos não tem ela, gente. Ela é gigante. Olha o tronco dela embaixo. Ela é linda. Linda, linda essa canela de imã. Ó. Aqui tá repleto dela. Tudo aqui é ela. Ó, pessoal. Tudo aqui, ó. Olha o tamanho dela. A canela de imã. Olha que tudo aqui é recicla. Junto com as canelas de imã. Às vezes o pessoal me pede pra mim continuar o vídeo, assim, andando pra ver, né, o habitat. Ó, pessoal. Como tá a água se juntando. Agora deu uma paradinha a chuva. Ó, que lindo. As canelas de imã. Mas, como eu falo, o meu celular não é aquele celular. Então, às vezes, pode ficar ruim pra vocês. Que fica muito assim, né? Fazendo aquele movimento. Olha aqui. Bem no alto como é que é. Olha. Olha. Já em outro lugar, andando aqui em cima do morro. Esse morro é bem grande. Ali tudo é recicla. Vocês podem ver de verdinho ali, ó. Tudo é recicla. Olha, gente. Eu sou apaixonada pela cidade de imã. Acho linda. E essas aqui são tão lindas. Gente, tô vendo a floração ali. Se não me engano, é a bochantina. Vou chegar de perto. Eu me atrapalho, às vezes, a bochantina com a de croma. Com outras. Olha ali, gente. Bem amarela. Olha aqui, gente. Passando. Essa aqui, a arte, ela é bem curta. As outras que eu mostrei, é bem... Gente, eu tô vendo uma orquídea terrestre ali. Descobri agora a floração dela. Já gravei ela muito pra vocês e tô vendo a floração agora. Vou mostrar daqui a pouco. Tá ali de fundo. Gente, então, como eu tava falando, eu tô bem ofegante. Porque tá sendo aquela aventura, né? Com chuva, morro, etc. E muita orquídea. Então, olha só. Passando. Quem sobe aí de dela, ó. Ela é bem amarelona, ó. Eu vou olhar agora se ela é perfumada. E a arte dela não é grandona, igual as outras que eu mostrei. Tá vendo? Olha o vegetal. Também não é muito grande. E olha aí, ó. Ela é até grande, né? Deixa eu ver se ela é perfumada. Pessoal, pensa. Ela é muito perfumada. Mas é muito. Tem uma outra ali florida. Deixa eu ver se já tá passando. A arte dela é bem curtinha, gente. Olha aqui da outra. Uma coisa com o meio, ó. Olha aqui. É bem curtinha em relação às outras. Então, a outra é outra espécie. E aí, gente. Quem souber, ó. Deixa aí, por favor. Ela é bem perfumada, bem amarela. A arte não é muito longa. E nem o vegetal. Aqui em outro ângulo, gente. A floração dela, ó. Olha que linda. Pessoal, vamos ver se foca. Então, a limpeirinha é bem fraca. Essa aqui eu sempre encontro na natureza. Olha que gracinha. Mas é a primeira vez que eu encontro essa terrestre com floração. O pessoal fala que tem de muitas cores dela. Deixa eu mostrar o vegetal. Olha aí. O vegetal dela. Ela tá bem assim mesmo aqui, ó. Na terra mesmo. Tá vendo? Olha aqui o pindão subindo devagarinho. Aqui, ó. Já passando. E aqui tem um pouquinho aqui pra gente conhecer. Olha o labelinho, gente. Que fofo. Que linda. Olha aí. Ai, gente. Eu amei. Ter encontrado ela florida na natureza. E aqui também em cima do morro, gente. Deixa eu ver se ela para um pouquinho pra ver se ela foca mais. Deixa eu ver aqui. Ela é bem gracinha, gente, ó. Deixa eu mostrar assim de longe. Olha aí. Que fofo. Olha, pessoal. Que gracinha. Nunca tinha visto antes. Nesse lugar aqui, bem alto. Meio assim, vermelhado. Muito bonito isso aqui. Entre as canelas de emo. Quantas. Que linda. Que linda. Olha que linda essa bromélia. Que linda. Aqui tudo tem bromélia. Pessoal, olha ali. Tem uma ali com uma florzinha ainda. Olha essa pedra. Tá cheia, cheia de... De cítrio, ó. E ali, ó. Pelo menos. Olha que paisagem linda, gente. Olha que paisagem linda, gente. Olha que paisagem linda, gente. É sumindo essa cançoeira. Já estive aqui. Não tem muito tempo. Ela tava com a queda menor. A queda tava bem menor. Já me falaram que ela fica bem linda. Bem cheona. Mas agora tá um pouco mais do que da última vez que eu estive aqui. Se não tem, tem pouco tempo. Ah, que perfeito. Ela é bem larga. A natureza é perfeita, né? A natureza é perfeita. A natureza é perfeita. É... A natureza é perfeita. Legenda por Sônia Ruberti